Você vê que no fundo eu até entendo uns caras odiar a gente hoje em dia, assim? A gente é babaca pra caralho, mano. Puta, a gente é babaca. E caralho, a gente fez cada paraçada com esse jogo, mano. A regra do recruta... A gente cagou demais esse jogo. A regra do recruta foi o gritante. A regra do recruta, de fato, foi assim, foi a parada mais bizonha que a gente fez. Mas a gente fez cada parada escrota, velho. Caralho, a gente cagou com esse jogo. Destruiu o Rainbow Six. A gente brigava quando as pessoas não pegavam o Castle, mano. Isso aqui é o cara mais cidadão do que isso. Cara, eu vou precisar dar uns tiros na parede aqui pra... Pra reacostumar de novo com o Repair. Pode ser alguma coisa... Muito alta aqui, mano. Tô reforçando aqui, tô reforçando. Tá o famoso lacro-objetivo, né? Não pode ter um pedacinho. Deslacrado. Não deixou um Pixel. Porra, deixou um Pixel aqui, rapaz. Pixel. Tem um doido aqui na janela aqui, doido. Tem alguém ao chão, tô ouvindo o Passinho de Ash. Tem um doido aqui na janela aqui, doido. O que é isso? Ai, que isso? Caralho, como esse cara saber que eu tava ali, velho? What? Ah, ele deu a pontinha da minha arma. Boa bala bandido. Você já foi, mano. Beleza. Ah, caralho, essa pinnades. Caralho, tá travado. Tá muito travado, mano. Espera aí, vou iniciar o jogo, ó. Pode fim. Mas não, você não me deu ranqueada. Tá, mas eu até preciso iniciar, velho. O meu jogo tava com as configurações de gráfico como máximo. Tá vendo live, eu não consigo rodar no máximo, não. Puta, caralho, eu vacinei muito. Não, eu vou morrer, eu vou morrer no próximo. Não, eu vou morrer aqui, senão não vai até me devolver nesse round, não. Deixa eu ver. Oh, amor de Deus. Preciso arrumar outro PC pra fazer stream, velho. Periscope com avançada, compensador com a mão pra lá. Pior que eu pensava que ter o segundo PC ia resolver sempre sem os meus problemas, mas não resolveu, não, né? É, mas eu acho que vou fazer o esquema de placas de captura, não fazer o Besse, não. Eu não tinha barato pra pensar, mano. Ah, não sei se o Besse é burrice, eles tão streamando do mesmo jeito, só que pra outro PC, em vez de ele streamar pra Twitch, ele stream pra outro PC. Não, mas depende, mas ele acaba sugando menos a... Ah, mas mesmo assim, é tipo, o bagulho de ter dois PC é como se não estivesse streamando, né? É. Nossa, a hora que eu virei com tudo ali pro Blackbird, meu jogo ficou a 3 FPS, né? Foi um movimento muito brusco pra ele. Escondiu o drone sem querer. Caralho, agora que eu vi que o maluco lá fez pentakill esse filho da puta. É. Se não é Smurf, é raça. Você já foi mais humilde. Tu tá ligado não que eu tô falando? Ó, mas eu tô em algum lugar aí que eu não sei onde é porque eu não tô em cima. Ah, olha isso mano, caralho. Caralho, que escroto. Vamos ver se o cara me viu, mano. Tá cheatado, não tá não? Tá. Tá. Ah, não, tá na câmera, tá na câmera. Não tá? Tá na câmera, tá na câmera. Não é porque o maluco fez um cravado em mim, velho. Cravado, é cravado em mim. Nossa, que pode ser. Aí fica foda, aí fica foda. Quebra aí, Sledge. Quebra aí, Sledge. Quebra aí, Sledge. Quebra aí pra nós, Sledge. Até pica, porra. Você consegue. Boa, moleque. Vai tomar. Nossa, pra que é isso? Ah, morreu. Ah, matou. Caralho, boa. Ah, reloading. DROINFRIES. DROINFRIES. Foda da puta aqui, mano. Ué, Ash, não tô direita aí. Não tô direita, não tô direita. Não tô direita. Cê tá brincando, cê tá brincando. Pera aí. Lá que é dedo até pra achar a drone, velho. É isso mesmo, mano? É o DRIZIE, mano? DRIZIE! 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 Meu sonho, mano. Eu tô no Discord aqui de vocês sem ninguém pra jogar, mano. Cês não querem... Jogar comigo, não. Pô, tá jogando com nós agora aí, nego. Cês são foda, velho. Essa foi boa. Caralho, velho. Até emocionei aqui. Tô suando aqui. Pera aí, moço. Tô suando. Tô suando. Essa foi engraçada. Ele não presteu atenção, mano. Tá bom concentrado aqui. Que que rolou? Não, moleque. Não, pera aí. Tem um hook... É um hook e um dock no trem. E o outro tá dando um objetivo... DRIZIE! Nossa, tá muito baixo. Não tô vendo ele não. Boa. Caralho, nem câmera acerta, velho. Ah, boquinha, hein. Caralho, roubaram duas kills, mano. Boa! Eu derrubei os dois últimos. Vai tomar no cu, velho. Calma, calma. Fica da puta, velho. Caralho, roubaram duas kills. Cês tão em live? Caralho, não tô ouvindo, maluco. Será que eu baixei, óbvio? Vou lá assistir. Será que ele não tá te ouvindo, não? Ele tá botado. Ah, tava baixado. Ah, tá. Tem problema, não. Agora ele tá te ouvindo. Agora manda ele se fuder, manda ele se fuder. Vai se fuder, DRIZIE. Não, tô ainda não. Ah, não, ele tá ainda não. O volume dos diálogos é o volume do... Mas guarda aí, guarda aí. Ô, ô, Patife. Cê lembra de uma PGE? PS, eu não sei, acho que de 2014 ou 2015, que você tava no Standard da Razer. Standard. Standard. Falou quem... Falou quem tinha a cara mais babaca pra jogar com vocês, e aí eu fiz uma cara mó escrota e eu joguei com vocês. Caralho, eu lembro não, nego. Mas foi no... Foi com o Alec e o Alessandro? Lá no Darkness? Não, eu não sei. É, eu acho que foi. Era que chegou um cara que ganhou uma pedida de Peppa Pig na rede. Porra, eu lembro, mano. Mas muito, muito distante. Cê vai na BGS, senhor. Cê não lembra do Peppa Pig, porra? Então, mano. Eu lembro da história, eu lembro do meme, mas... Caralho, eu não consigo lembrar direito, tá ligado? Tá ligado quando é vago na memória, assim? Pô, acusado do Legend, hein? Jogar uns Spins aqui pra saber onde os caras estão vindo. Reforça, mano. Reforça. Boludo, não fica abrindo, manito. Eu vou entrar pra você. Aqui, mano. Reforçado. Vai no ar. Vai no ar. Vai no ar. Vai no ar. Por aqui tem uma escada, se não me engano Tá aqui, tem dois na sua janela aqui Tá dronando Eu nem sabia que tinha mais espaço pra lá Pra mim, era perto da janela ali A Ashe tá ali ainda Ela tá nessa janela aqui Mas lá na puta que pariu Ah, caralho Pensei direitinho, velho Aonde tava, Patifinha? Tava bem onde eu morri Onde você morreu? É, nos trens Ela tá muito meada, a Twitch A Twitch tá muito meada Tá vindo alguém na esquerda Ah, o pulo caiu, velho Caralho Se esconde aqui pra cá, o Ashe Ah, o Volk Olha a porta da esquerda e da direita Ó, marcaram a unha A Twitch deu a volta Tá vindo pelo... Não, tá no corredor aí com vocês dois Se você ruxar aí e virar direita Você consegue pegar ele Caiu no trap Caiu, ela tá atirando espinho Nasceu à direita, não é direita, não é direita Não, não, não Direita, direita Aí, aí, aí Volta lá, volta lá Volta que tem câmera Eu tô vindo atrás de você o barulho Tudo bom Fica no bom bem, ô, Kronos Tem câmera desse lado aqui, eu não sei o outro Ah, tá, no lugar que você matou Tinha uma porta à esquerda Ó, ruxou, ruxou Pela porta que você saiu Tá mirando Mirou agora Mirou na porta que você tava aí Aí, as calzinhas tão como? Caralho E você, tá como? As calzinhas Só não... Deixa eu vir aí Meu jogo tá muito travado Mas não tá ligado Ah, eu não sei quem... A Valka colocou as câmeras Ô, Valka, as câmeras ficaram... Sensácio fucking nice Obrigado Se você não perceba Vai ser um pouco difícil segurar o recorde Imagina no console Mano, imagina se vocês colocarem O mesmo recorde no console É impossível segurar recorde com o analógico, velho Como que você segura o recorde daquele com o analógico? Caralho, difícil, hein, mano Você vai ter que aceitar o ponto No qual o analógico vai ter que ficar parado Vocês vão na BGS, senhor? É, eu acho que eles não vão acordar, mano Até o COD, eles diminuem pra caralho o recorde, não Que já não existe, né Mas diminuem pra caralho Você vai ficar onde, mais ou menos? Cara, não sei Mas depois eu aviso, eu aviso Só vem Gabriel Nelson, obrigado pelo loot André Souza, obrigado pelo loot Júlio Souza e Dicaquim Vou escrever uma carta E no final, pô, tá Eu sou o pequeno Cronos Ué, fiquei preocupado que você vai fazer com a carta Puta, agora a gente tá com uma mesa Ah, mas é o boludo Onde está? O boludito tá jogando finíssimo Ó, voltou Todo mundo é bom de pegar drone Só eu que sou péssimo, velho Eu não pego um drone, mano Sou horrível nessa merda Só mata o drone De resto, não mata mais nada Porra, o drone pula já era Já emociono, já não consegui acertar ele, não Pra ele até que tá banqueiro Porque a gente tava jogando Monopoly Ele é pra diferenciar o do outro Eu coloquei banqueiro Procure o botão de biohazard e segure-lo Eu acho que é a tag mais recenação que eu já coloquei O pior é que ela faz algum sentido, tá ligado? Eu quero o banco, então Ó, mas vocês nem me chamaram pra jogar, hein? É, a gente chamou, porra Você aqui que ficou aí A gente jogou uma vez, só aquele dia Mano, aquele dia que a gente falou sobre o jogo Aí, eu e sério, não consegue jogar Porque quando ele entra na partida O jogo não entra Por causa da conexão dele Quando tem alguma teta Puta, como eu criei uma Claymore agora Ó, alguém tá de Claymore aí? Eu tô, mano Mas eu tô todo lagado aqui, mano Vê se você consegue colocar ali onde eu pinguiei, Cronos Tô todo lagado, todo fudido Naquela porta ali, ó Essa aí é o problema Tá, vai ir na direita Caralho! Tá, vai, tá pra aqui, não Ah! Tomou uma boquinha ali o menininho, o Zé Marotti Que não viu nem de onde foi, filho Foi nuquinha, não foi nem boquinha Fá de fim, eu já tô aqui dentro, hein No esquema aqui, Marotti Você morreu ou não, né? Ah, morri agora Caralho, caí, dei uma balaça Num, mas no outro, o outro me pegou de costas Hum, agora o mano morrendo, velho Caralho, eu já tinha saído Mano, eu passei por um segundo, velho Eu não tinha mais visão dele, como que ele ainda tava me vendo Nossa, olha, eu já tava atrás da parede Que lagado, velho Caralho, esse Hulk tankou muito agora o headshot Nossa, esse maluco me matou por causa do lag, velho Que mentira, mano Tomou uns ping e abuse, filho Caralho Eu dei uma flickada pra trás da parede Ele atirou em mim e eu fliquei pra trás da parede Puta, dava pra ganhar esse round Só eu ter ficado no objetivo Ah, velho, era só eu ter passado pro objetivo O cara ia ter que me guardar Eu ia fazer isso, mano Eu vi o cara no trem, eu tirei a cara imediatamente Porque eu ia pro objetivo E o lag me fudeu Eu vacilei também Treta, mano Você já foi mais humilde Tá ligado o meu peito pulando Ah, é, não tem mais a bomba Você tem um problema de lag Próxima partida já libera, já vai Ah, que mentirinha, que mentirinha Tem que fechar aqui em cima, velho Kotwin, deixa, deixa uma Deixa o algodão doce aqui dentro Já tem um algodãozinho aqui Meme ruim do caralho Eu tô tomando o cu, velho Tô batata, mano Olha, eu não acerto o drone, velho Eu acerto a cabeça do cara virando um mortal Mas drone eu não acerto Ó, a gente tá vindo da escada, hein É, debaixo, eles quebraram a porta debaixo Aí em cima Ah, não foi, né, mano Caralho Além de dar uma boquinha, ainda acertei bala pra caralho nela Ela também deixa nela Vai tomar no cu esse jogo Filha da puta, mano Você já foi mais humilde Por que não foi carregar os caras na ProLegion? Tava com preguiça, mano Dura muito, velho Tem que jogar três mapas Tem aqui comigo Na escada Vem lá, escadinha, boludo Embaixo de você Aí dentro, menino Ele quebrou a parede da esquerda Caiu no espinho No prévio Boludo, boludo, na sala Tua esquerda, boludo, dentro da sala Esquerdita, boludito, esquerda Na salita Esquerdita, boludito Aí, aí, aí Na sua sala, na sua sala Na sua sala Aí dentro Aí dentro Ah, pô Início, favorito Joga, ele é baseado 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 Agora eu fiz um regime Gosto mais de suas pesadas Magríssimo Pega o Legica dele De mais rápido do oeste Eu tô numa conta secundária, mano Tô fazendo M10 em outra conta E nessa aqui, eu comprei o Season Pass Mas não chegou ainda não Mas daqui a pouco chega O Legzão O Legzadão Eu tô jogando bem de bench Ele não tá tão ruim sem a COG, não Não foi a H.S. não, para de chorar Falou o técnico das cabecinhas, né Pegou lá, deu um zoom, analisou Pegou a reguinha, falou Hum, será? Pegou a 3 graus pra baixo da... Da hérnia da orelha Não foi a H.S. Seu chorão 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 Não tem spawn nesse mapa infernal 10 segundos Eu tenho xícaras Xícaras é... é razoável Vai passar aqui Bate, bate 5 segundos Já foi Arrinha de batir, batir, batir Pô, você viu que aquele maluco matou os 5 no primeiro round Depois não matou mais ninguém Pois é, né A gente achou que ia ser puta big deal do caralho Esse filho da puta Fudeu, velho Maluco Proza Smurf Não sei o que Puff Cagou no peidar Eu vou reiniciar o jogo quando acabar essa partida, mano Vou abandonar os meninos, não Puff 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 Tem um, sabe, essa mão assombrada Ele foi, mas foi lá pra trás Não Ó Lá no primeiro round de jogo que a gente pegou Tem um bench lá em cima Caiu! Achei Ele foi, tá voltando Vai passar ai, boa Eu juro que não fui eu que dei descendo esse maluco, mano. Eu juro. Só tem mais dois. O Hulk tava dentro do objetivo. O Hulk tava em cima caiu, Battlefield. Ó, ele tava dentro do objetivo aí, ó. Aí mesmo. Aí nesse canto. Aí, aí. Vai comer ele. Nossa. Derrubou. Lindo, mano. O Hulk tá também, o Hulk tá também. Nossa. Nossa. O direito aqui, o de Ash e tudo. Ó, 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 ó. Pulei já. Muito profissional, mano. A gente não pode participar da Pro League, não. Por isso aí, querido. Não tem graça, não. Você já...